Olá pessoal de Porto Alegre, estarei dando uma palestra hoje lá no auditório Leonardo da Vinci, certo? Promovido então pela Unicelv e Ernst, um grande abraço lá ao professor Aluísio e ao meu aluno e amigo Nilton, certo? Quanto com todos vocês lá na palestra, estarei levando todas as minhas 6.800 de aulas que ficarão lá na biblioteca, então convido a todos os meus alunos ali de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, de Canua, Sapucaia, Guaíba, enfim, grande região metropolitana, tenho muitos alunos, não vou nem falar nomes aqui, porque senão teria que falar muitos alunos, poderia esquecer o nome de algum. Então pessoal, convido novamente todos, pessoal do Porto Alegre, hoje dia 19 de agosto de 2016 lá no auditório Leonardo da Vinci, tá certo? 19 horas, um grande abraço, até lá e tchau!